Finalmente despertei, hora de caçar. Bem-vindos ao Honor of Kings. Divirta-se. Vamos nos divertir. As tropas chegarão em cinco segundos. Heróis da batalha! O caos se aproxima. O Caos se aproxima. O Caos se aproxima. Sai! Sai todos os caras! Posso ir para a batalha. Tratado! Ou? O Ileza da batalha! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. A animação não será acionada novamente. O caos se aproxima. A luz mais brilhante A luz mais brilhante Dominando! O sol se pôs pra você! A torre terminou sendo atacada! O sol se pôs pra você! Chama o Tio! Sua torre foi destruída Um aliado foi abatido Sua equipe destruiu uma torre Um inimigo foi abatido Sua equipe destruiu um inimigo foi abatido Sua equipe destruiu um inimigo foi abatido Deixe as pessoas secas Defunha a escuridão O dragão Tempestade chegou Está na hora do confronto final A fé cega deixa as pessoas secas Esse é o meu território Você comprou vários equipamentos defensivos O dano causado pelo seu herói poderá ficar severamente limitado Estrela 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 Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. O inimigo foi abatido! Vá do mundo! O inimigo foi abatido! O inimigo foi abatido! Tenha fé, e um dia você chegará! Double kill! Vitória! Vá do mundo! Meta, sua última vez, o Amor vai para cá? It vous개를 immediately amareneres. Amor pode tocar. Obrigado.